Higienização do ambiente e higienização das mãos em tempos de covid Limpar as compras, tomar banho, limpar os sapatos, lavar a roupa Você acha mesmo que precisa de tudo isso? Isso era no começo, quando se conhecia pouco sobre o coronavírus Hoje as resquisas evoluíram muito E descobriu-se que o coronavírus sobrevive por pouco tempo nas superfícies E que o risco de pegar covid, tocar nas superfícies, é de apenas 1% A principal forma de transmissão do coronavírus é pelo ar Quando respiramos, pequenas gotículas contaminadas foram liberadas através do espirro Da tosse e da fala Então não são necessárias limpezas exageradas Devemos mesmo nos preocupar em não passar as mãos nos olhos, nariz e boca E fazer a lavagem correta das mãos Seguindo todas as etapas, como o lavar das palmas das mãos, da parte de trás das mãos, entre os dedos E não esquecendo de levar os dedos E jogando com água corrente e enxugando com toalha limpa É muito importante também manter o ambiente ventilado Manter o distanciamento social de um mínimo um metro O principal, usa a máscara de forma correta E por hoje é só, tchau!